E aí, Samuel, cortou? Olha o papel, acho que foi bom. Olá, mouse. Você não saiu lá fora de casa? Tá vendo assim? E aí? Olha, barba indígena. Ai, ai, cada um, hein? Tudo bom, Samuel? Oi, DJ. Oi, DJ. Oi, DJ. Eu tenho, mas não é só para a família, Samuel. Não tem ninguém de fora. Oi, DJ. Quantos anos ela tem? Quem tem visto? Estava conversando com a irmã e ela veio ter um soco no seu ombro. E você tem um soco no seu ombro? Oi, Milton. Tudo bom? Nossa, tem 30 anos. Você é belo, hein, filho? Jesus. Só que ela é casada. Oi, Xande. Será que eu sou precoce? Oi, Elen. Hein? Faz tempo que eu te falei, se é, DJ. Hein, Léo? Ela é casada? Ela é casada? Ela namora. Eu não entendi. Respondeu o que primeiro? Eu não entendi. Entendi a pergunta. Dos tempos que eu te falei, se é, DJ. Dos tempos que eu te falei, minha idade. Ah, não lembro, né? Tanta gente entra aqui e fala nome, idade, cidade. Eu sei que você mora na Bahia, qual cidade, eu já não lembro mais. Ah, Vitória da Conquista. Lembrei. Ah, não tem coisa pra lembrar. Olá, como estás, carinho? Mas ela mora com a mãe? Ela não, Wolf. Oi, Valdeiro. Acabado, mas mora com a mãe? Ela é casada, vai mora com a mãe dela? Não. 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 Tudo bom, né? Então. Tudo bom? Hello, Ribera. Tudo bem? Oi, Tata. Oi, Jesus. Eu não sei. Se eu te conheci, eu te venho com o mal. O que é que tá? Eu não sei qual conselho eu te dou. Estou em dúvida. Porém, eu sou a favor de... Vou ver se o vídeo não tá aqui online. Não tá. É... Não passa vontade. Não. Não passa vontade. Não passa vontade. Não passa vontade. Não passa vontade. Olá, tudo bom? Boa tarde. Se escuta. Eu queria saber onde que fica essa rua aqui nessa região, hein? É a rua Fernanda e Sablinho. Deixa eu ver se eu... Eu não sei onde fica, né? Mas posso procurar aqui, não. É, diz que é aqui nessa... É uma rua de boa, hein? Obrigada. É longe daqui, ó. É longe daqui. Onde ela fica? Ó. Sabe a avenida central pra lá? Aqui? É, a avenida que vai pra praia. Você vai pegar ela e vai entrar na segunda rua. E vai umas quatro ruas pra dentro. De baixo. De baixo. Mas eu vou pegar aquela rua que vai pro Porto Verde ali? Por aqui não dá, tem que dar a volta aqui. Não, eu sei, por aqui tem que dar a volta lá, pra lá da Rua de Águia. Sim. Aí eu entro e volto naquela rua. E vai até lá, na avenida central que vai pra praia. Então lá perto do retorno ali eu vou pra praia. Isso. Aí eu pego a rua que vai pra praia e essa que vai pro Porto Verde ali. Na verdade aqui, ó. Não tem ali o cruzamento? Sim. Aqui no final da tentagem... Aqui no final da tentagem...